Olá pessoal, olha a questão 2 aí, a desintegração de um elemento radiativo ocorre em segunda sequência, X passa para Y, que passa para V, que passa para W, não é isso? Então pessoal, isso é transmutação, viu o nome? Aí ele diz assim, pela emissão de partícula beta, depois beta de novo, depois alfa, certo? Então vem cá comigo, primeira coisa, vou considerar que aqui é A e aqui é Z, tá legal? Quando ele emite beta, ele vira o quê? A mais, apenas A, desculpa, A, e aqui Z mais 1, porque beta não mexe no número de massa, mas aumenta 1 na carga. Aí emitiu outra beta, não mexe na massa, Z mais 1, mais 1 então vira mais 2, porque ele tinha, cada vez que ele emite beta, ganha mais 1 na carga. E agora ele emite alfa, então A fica A menos 4, e aqui pessoal, Z mais 2, perdendo 2, vira Z. Legal, né? Então o que é que a gente pode dizer? A gente pode dizer que X e W têm o mesmo número atômico, então são isótopos. Exatamente, mas ao mesmo tempo, Y e V têm o mesmo número de massa, então são isóbaros, não é? Lembre-se, quem tem o mesmo número de massa, isóbaros, mesmo número de prótons, isótopos, mesmo número de nêutrons, isotonos, não é? Então ele pergunta, podemos afirmar que são isótopos X e W, que vão estar na letra D, letra D, X e W. Questão respondidinha. Legal, né? A emissão radioativa é fundamental. Beijo pra vocês. E ó, faz questão, hein? Com licença também. Obrigado.